Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos de uma parceria nova que eu estou simplesmente chocada com a qualidade dos tecidos dessa loja, gente. É uma loja da China, gente, chegou muito rápido. É assim, eles entram em contato comigo, falam pra mim entrar lá no site e escolher um determinado valor em produtos. Gente, eu fiquei meio assim, porque eu falei, nossa, mas é muito barato os produtos deles. Aí eu falei assim, bom, se chegar produto, né, que eu vejo que realmente produto pelo preço, eu falei, se não é bom eu nem indico, né, porque geralmente eu faço isso, eu recebo muita coisa de loja e a maioria das coisas eu acabo nem indicando pra vocês, porque eu acho que não vale a pena, custo-benefício, qualidade e afins. Mas essa loja, sério, o pessoal lá do Instagram já viu o meu choque a hora que eu vi. Olha que eu tenho umas lojas da China que eu gosto assim de roupa, gosto pra caramba, que eu acho que a qualidade é top, mas essa, eu não sei pronunciar, não sei se eu estou pronunciando correto o nome da loja, mas eu acho que é Iões, Iões, né, ó. Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu vou deixar todos os links dos produtos que eu comprei aqui embaixo no bloco de informação e também vou deixar o link pra você entrar no site e conferir as peças, porque às vezes as peças que eu escolhi não são as mesmas que você gosta. E, gente, a hora que chegou que eu abri, eu falei, oi, sério. Eu vim gravar um vídeo, porque no vídeo vocês conseguem ver a realidade de tecido e produtos. Vocês não têm noção, gente. É sério, é muito em conto o preço das peças pra vocês terem uma noção. Eu peguei só um vestido, me arrependi. Porque tava muito barato o vestido, eu falei assim, ah, não, melhor pegar a blusinha, né, porque a blusinha é malha e tal. O vestido veio de seda. Eu nunca recebi um vestido de lojas assim, da China, assim, de seda. No máximo crepe, gente. Vocês têm noção que me mandaram um vestido de seda, todo forrado? Eu vou mostrar pra vocês. É sério, parece peça feita... Sabe as peças que a gente costura? Parece essas peças, os acabamentos. Eu vou mostrar peça por peça, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Vou colocar no corpo e vai ter fotinho no blog. Então, se você quiser saber como que fica no corpo, você tem que entrar no meu blog, porque lá tem a fotinho, tá certo? Bom, então eu vou tirar agora do saquinho, lembrando que todas as peças vieram em um único pacote, eu não fui taxada, chegou em menos de 20 dias, eu não paguei nem aqueles 15 reais que diz que agora é obrigatório. Eles mandam de um jeito pra gente não pagar. Eu escolhi frete grátis, escolhi não, eu peguei peças que o frete era grátis, então valeu super a pena, tá? Chega super bem embaladinho, todas as peças vêm no sacolinho, nessa embalagem aqui da marca, que eu não sei se é Iões que pronuncia Ion... Ions... Iões... Não sei, gente. Enfim, olha, eu adoro esses saquinhos, porque esses saquinhos tem esses lacres, então dá pra gente reutilizar, tá? E agora eu vou mostrar peça por peça. Se você quiser saber como que fica no corpo, entra no meu blog que tem fotinho lá, tá bom? Vamos então começar por essa blusinha, eu escolhi umas blusinhas mais básicas, porque eu estou sem blusas básicas. Essa daqui, eu acho que ela tava na promoção e só tinha no tamanho G, eu peguei então no tamanho G, olha, todas as peças vêm assim, e olha essa blusinha preta, gente, ela é de malinha, aí ela tem essa abertura aqui na frente, olha a manga dessa blusa, que graça. Tá? Então eu peguei ela no tamanho G, porque tava em promoção e só tinha tamanho G, e eu gostei muito, eu falei, vou pegar no G. E dá super pra usar, porque eu vou dar um nozinho, gente, eu tô mais nessa onda de blusas assim, mais soltinhas agora, né? A gente é meio de lua, né? A gente vai passando, aí você vai... Cada vez é uma coisa que você quer. Então, as costas dela é lisa e tem outras cores, tá? No meu caso, que nem eu disse, eu peguei um tamanho G, mas olha esse G, ele é bem grande. Então, olha isso, gente, ele é bem grande mesmo, então você pode comprar aí tranquila, não sei a numeração que você usa, mas se eu quisesse que a blusa ficasse certinha em mim, seria um PP. Certeza, porque elas são de malhas e elas esticam, tá? E não é malha porcaria, é uma malha grossa. Olha isso. Então, pra ficar certinha, seria a PP no meu corpo, tá? Vou mostrar a próxima peça. A próxima peça é este body, gente. Ele ficou um pouquinho grande em mim, mas eu vou dar uma ajustadinha nele aqui nas laterais, olha. Ele é maravilhoso, esse body. E a pessoa também, ele gostou pra caramba. Ele também é de uma malha canelada. E olha os botõezinhos aqui embaixo, olha. Já coloquei, tá? Não machuca, ele tem esses botõezinhos. É de manguinha, mas ela é fininha. Então, vamos supor que nem aqui hoje, tá um pouco friozinho. Então, dá tranquilo pra mim usar assim agora, nessa época do ano. Deixa eu tirar ela daqui. Aí, ele tem esse zíper aqui na frente, tá? Esse daqui eu peguei no tamanho M. Como eu disse, eu peguei tudo no tamanho M, acho que só duas peças no tamanho G. Mas, pra ficar certinho no meu corpo, teria que ter sido o PP desse daqui. E olha só a malha. Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês, tá vendo? É uma malha grossa. Gente, eu tô falando. Ai, não parece roupa. Sabe, tem loja que eu recebo da China que só Jesus na causa, sério. É aqueles tecidos de capa de guarda-chuva, assim. Capa de guarda-chuva não, de guarda-chuva. Mas esses daqui, vocês não tem noção da qualidade. Eu vou mostrar já um outro bode aqui pra vocês. Este daqui, eu, na foto, mostrava a moça com ele. E ele era bem decotado, assim, sabe? Então, a frente dele é aqui. Mas, gente, como eu sou despeitada, então, pra mim, não vai dar certo esse bode. Mas, gente, eu gostei tanto. Olha, ele tem os botõezinhos aqui. E tem esses botões de pressão. É malha canelada. E essa daqui já é bem mais grossa. Olha como ela é grossa e tem bastante elastano. Só que eu amei tanto esse bode. Que detalhe, gente. Eu já até provei ele, assim. Eu vou usar essa parte aqui na frente. E essa parte aqui, que fica bem decotadona, fica nas minhas costas. Porque, gente, eu amei. E esse daqui ficou certinho no meu corpo, gente. Vou usar. A gente dá seu jeito pra usar, né? A próxima peça. Essa blusinha aqui também ficou grande pra mim. Mas, na verdade, essa daqui, essa e uma outra, eu nem peguei pra mim mesmo. Já era de presente que eu tinha pegado, né? Mas eu gostei tanto da qualidade que eu me arrependi. Eu falei, devia ter pegado a P pra mim. Gente, olha essa blusa aqui. Maravilhosa! Gente, para tudo. Deixa eu até fazer isso daqui pra vocês verem a blusa. É de uma malha canelada. Mas é um... Olha como ela é grossa. Gente, é muito grossa. Ela é off-white. Ela, com essa manguinha aqui, olha. Super tendência e detalhe. Tá vendo esse decote aqui na frente? Ela tem um ferro. Olha aqui. Você não vê o ferro. Ele é todo embutido. Que é pra quem tem bastante peito. Então, ela é aqueles modelos de blusa pra você usar justinha. Pra quem tem bastante peito, valoriza aqui o colo. E, tipo, é pra minha irmã, que tem bastante peito. Vai ficar maravilhosa nela. Mas eu queria a blusa pra mim. Mas, gente, não é pra mim, né? Quando você já compra um negócio que não é pra você, não tem jeito. Entrou alguma coisa no meu olho, gente. Enfim, vamos para a próxima. Deixa eu já mostrar outra também que eu já peguei pra minha irmã. Acho que é essa daqui. Todas que eu estou mostrando aqui é tamanho... Até agora é tamanho P. Só aquela... P, não. Desculpa, gente. M. Essa daqui também é tamanho M. Gente, outra blusa aqui. Eu devia ter pegado menor pra mim. Olha essa blusa! É de malha. Tá? Estica. E aí ela tem aqui este detalhe aqui na manga. E eu vou mostrar o acabamento dessa blusa. Ela é toda forrada pra quê? Pra as paetês não pinicarem a gente. Olha isso, gente! Mas, mesmo assim, eu vou colocar fotinho no corpo pra vocês verem que daria pra mim usar. É que não é pra mim, né, gente? É pra minha irmã mesmo, né? Feliz ela da vida vai ficar, né? Com essas presenças. Próxima blusinha. Essa daqui é pra mim. Eu peguei umas camisetinhas também, assim. Se bem que... Vou ser franca com você. Essa daqui é tamanho M também. E minha gata quer aparecer, gente. Não adianta. Deixa eu tirar ela daqui. Vem aqui, Valencia. A próxima também, olha, é uma t-shirt. Eu tô com ela no colo, gente. Olha que graça essa t-shirt, gente! Olha o peixe aqui. Os peixes não, né? A espinha do peixe. Olha que graça! Na cor cinza. E eu peguei pra usar, assim, olha, com esses nozinhos, tá? Olha a manga dela. Eu nem tinha visto. Agora que eu vi, gente, é duplo aqui. Olha que bacana, gente. Os acabamentos da loja. Eu estou chocada. E, ó, pode me mandar roupa sempre, porque eu amei demais a roupa de vocês. Já conquistou meu coração. Tá entre as lojas preferidas da vida. Vocês não têm noção. Olha o acabamento disso, gente. Ó, que bacana. Muito chocada, gente. Chocada. É uma malinha. Essa aqui é uma malinha um pouco mais leve. Chocada. Chocada demais. Sério mesmo. É que vocês não conseguem tocar a peça, porque se vocês estivessem aqui, vocês iam ficar igual eu. Impressionada. É também essa daqui, ó. Tudo tamanho M, tá, gente? Olha essa. Olha o tamanho. Tá vendo que elas já são mais reais, eu acho, assim, sabe? Porque elas são mais soltinhas mesmo. Então, às vezes, você compra um tamanho M e vem muito pequeno. Quando você compra aqui no Brasil, você compra um tamanho M dessas mais larguinhas, porque essas são mais larguinhas, já tá no tamanho certo. Não são aquelas justinhas, tá? Manguinha dobradinha pra usar com nozinho. Ficou uma graça essa daqui também. Já amei também. De uma linha estica, tá? Próxima peça que eu apaixonei demais. Eu amo essas blusinhas mais divertidas. Olha essa t-shirt, minha gente. Que graça. Também é de malha, tá? Mas olha que graça essa t-shirt. Gente, o que eu faço com essa gata? Eu tiro e ela volta. Eu tiro e ela volta. Ela quer aparecer, né, Valentina? Eu nunca vi uma gata. O nome dela devia ser Maria Aparecida. Porque a bicha gosta de aparecer, viu? É por a câmera aqui, a bicha aparece aqui. Né? Então fala oi pro pessoal. Fala oi pro pessoal, meu Deus. Eu quero aparecer, mãe. Você não me chama pra gravar um vídeo, mãe. Então, gente, agora eu vou mostrar a próxima peça. Eu vou colocar ela ali no cantinho. Vamos ver se ela fica em cima dessa. Aí eu mostro o resto pra vocês, mãe. Ai, ai, ai. Fica aí. Vamos ver se ela fica, né? Daqui a pouco ela vem na outra. Ela quer... Ela acha que ela não tá enquadrada, né? Aqui no foco da câmera. Olha essa outra blusinha de alcinha. Essa daqui já viu o tamanho que eu peguei. M também. Olha que linda, gente. Ela tem esse detalhe aqui na frente. Para tudo com esse detalhe. Olha isso. Maravilhosa, gente. Ela é de viscose. Essa aqui não tem elastano, tá? E eu amei. Gente, vocês viram o tanto de roupa preta que eu peguei? Eu não sou de pegar roupa preta, hein? E lógico que eu deixei por último, né? Mas não menos importante o vestido que eu falei pra vocês. Gente. Como assim, gente? Deixa eu mostrar aqui o tecido pra vocês de partinho. É seda. Olha esse tecido. Olha o caimento dele. E assim, tá vendo que aqui na... Ele é longo. Tá vendo que aqui na barra ele é um pouco transparente. Mas ele é inteiro forrado. Ele é transpassado. Olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o acabamento aqui. Ela vai ver a tirinha e ela vai vir. Olha aqui, gente. Ele é inteiro forradinho por dentro. Ah, detalhe. O vestido eu peguei o G, ó. Tá vendo? Ele é tamanho G. O vestido é tamanho G. A alça dele... Tem esse detalhe aqui, olha. Tá vendo que fica esse flufluzinho. Mas esse vestido... Eu acho que eu perdi ele, gente. Pelo simples fato que a minha mãe viu quando chegou pra mim no Instagram. E minha mãe quer meu vestido. E como que você fala não pra mãe? É complicado, né? Então, provavelmente eu devo ter perdido. E a alça dele ficou um pouquinho grande pra mim, ó. Tá vendo que eu dei até um nozinho aqui. Mas só a alça ficou grande. Aqui ele ficou... No corpo ele ficou perfeito. Então, eu teria que diminuir a alça pra mim, tá? Mas, no caso, pra minha mãe não teria que mexer em nada, né? Então, ela já quer meu vestido. Aqui não tem como vocês verem direito. Mas no corpo, lá no blog, dá pra vocês verem que ele é a coisa mais linda da vida. Então, tá aqui todas as peças que eu recebi da Ions. Ions? Ions? Não sei pronunciar. Mas olha o tanto de peça que chegou e eu não fui taxada. Veio tudo junto, tá? Eles enviaram tudo num pacote só. E eles mandam de um jeitinho lá pra você realmente não ser taxada. Como eu disse, tem foto no blog no corpo pra vocês verem como que fica. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. Gente, pode comprar que chega super rápido, tá? Eu até achei que ia demorar pra chegar. Quando eu peguei as coisas pra dar de presente pra minha irmã, eu falei assim, nossa, não sei se vai dar tempo. Porque quando chega final do ano, geralmente atrasa, né? Mas, gente, chegou em menos de 20 dias. Chegou muito rápido. E aí, quando eu vi que já tava aqui no Brasil, eu falei, nossa, chegou muito rápido. Você tá achado. Porque tem frete que eles... Tem um jeito que eles mandam que chega super rápido. Então, vale super a pena, gente. Qualquer dúvida que ficar sobre a loja, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Os links de todos os produtos que eu comprei também tá aqui. É só você clicar que já direciona você direto pro site pra comprar. Tem outras cores, outros tamanhos e também tem outras opções de roupas aí se você não gostou dos modelos que eu peguei, beleza? Beleza? Tchau.